E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrisco e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui uma partida que é uma verdadeira loucura eu tive a oportunidade de enfrentar o grande mestre Levi Gutmann ele que nasceu em Riga, a terra do Mikhail Tal e sim, o Levi Gutmann faz parte da história do xadrez mundial como assim Rafael, o que aconteceu com ele? o Levi, ele era o segundo, o treinador ou preparador do Victor Kortinoi este super grande mestre, como vocês sabem, jogou duas vezes o campeonato mundial em 79 e 81 contra o Anatoly Karpov, nas duas ocasiões o Kortinoi acabou perdendo mas o Levi é um verdadeiro monstro em preparações de abertura e ele era o segundo, ou seja, ele fazia as preparações do Kortinoi nessas ocasiões então sim, um grande mestre que faz parte da história do xadrez quando eu caí em parcerado com ele, eu já conhecia o nome eu pensei, calma lá, o que é que está acontecendo na minha vida? estou jogando contra o segundo do Kortinoi e a partida foi um verdadeiro drama, uma loucura? claro, a minha felicidade está em poder jogar esta partida tu ganhou? bom, vamos ver o que aconteceu mas sim, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade e aviso, hein, prepara o teu coração prepara a pipoca e vamos a esta partida que foi uma verdadeira loucura agora então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está Levi Gutmann contra Rafalito tremendo nas bases grobeiras e aqui o Levi começa a partida com uma rética vale F3 mas como vocês vão ver, vai acabar transpondo para uma espécie de catalã olha lá, ele fianquetou começamos esta luta pelo centro cavalo C6 e agora ele jogou C4 e chegamos aqui no primeiro momento importante aqui da abertura porque as brancas começam a botar muita pressão agora no ponto de D5 claro, tem umas ofertas de trocas aqui também é uma posição complexa de abertura teórica ainda onde com certeza ele está muito mais preparado que eu porque era o segundo em preparações de abertura do Kortinoi nesse momento eu toquei aqui em D4 e agora pum, tomei o peão de C4 achei que era uma ideia um pouco arriscada mas valia a pena correr esse risco ele tem a opção de trocar as damas e eu posso tentar manter esse peão vivo aqui na partida mas aqui o Levi tomou em C4 direto já recuperando o peão dele e o que acontece agora com as pretas é que eu tenho um pouco de dificuldade de tirar o bispo de C8 porque sempre fica caindo esse peão de B7 e vai ter um momento que eu vou arriscar um pouco como vocês vão ver bom, eu joguei aqui bispo de C7 preparando o meu rock correndo cavalo C3 foi jogado e rock protegi o meu rei e pum, torre D1 observem que ele toca a minha dama eu joguei dama A5 aqui passando a dama para o jogo e agora A3 ele jogou preparando a ideia de B4 tem que ter um certo cuidado ainda com esse lance que algumas variantes eu posso tomar aqui e ter uma torre caindo em A1 de momento a dama está controlando B4 mas tem que ficar de olho nessas ideias também aqui, eu joguei bispo D7 já tentando solucionar o problema do desenvolvimento do meu bispo e tem esse problema também que é o peão de B7 fica caindo o tempo todo mas nesse momento eu tenho uma ideia aqui o Levi, ele acabou não tomando em B7 ele jogou o lance H3 controlando a casa de G4 agora Rafaelito o que aconteceria se bispo por B7 aqui tem uma ideia muito interessante olha lá eu tinha visto torre B8 e imaginei que ele voltaria o bispo e torre C8 e neste momento sim eu tenho um peão a menos mas eu dificulto agora o desenvolvimento do bispo de C1 dele que era uma das ideias e não é tão simples ele se livrar disso jogando o lance B4 porque em muitas linhas eu estou tomando aqui o peão de B4 por conta da torre caindo em A1 e claro eu estou tocando a dama a dama vai se retirar daqui para qualquer lugar e eu fico de olho em cima desse tema de não deixar o bispo dele desenvolver bom ele não quis entrar nisso que de certo modo eu fiquei feliz eu não queria entrar nisso também mas eu tinha que desenvolver meu bispo aproveitei essa ideia agora ele jogou H3 e aqui eu começo a solucionar os meus problemas de desenvolvimento eu joguei torre de A C1 tocando a dama música dama D3 e agora bispo C6 e nessa posição eu fiquei contente aqui porque as minhas peças estão jogando a torre está vindo para a coluna também e a dama já está ativa nessa posição o Levi é que jogou bispo D2 também finalizando o desenvolvimento dele a partida é tensa bota o bispo aqui na cara da minha dama e eu chamei a trocação é toma retoma e nesse momento torre de FD8 tocando a dama dama F3 de olho no meu peão de B7 e dama B6 eu defendo aqui fico de olho por ali eu não tomaria esse peão de B2 mas de jeito nenhum mas aqui ele jogou o lance B4 ganhando espaço aqui também no flanco da dama seguiu agora cavalo D5 eu centralizo essa peça ele traz a torre para a coluna e nesse momento eu joguei aqui talvez o lance mais arriscado desta partida porque aqui eu estou pensando que eu posso ter alguns problemas em algumas variantes com a tomada cavalo por D5 mas também se eu tomar aqui em C3 eu tinha alguns receios dessas simplificações que poderiam surgir por aqui em algum momento esse bispo também entrando nessa diagonal me assustava um pouco então o que eu fiz? eu aqui entrei na variante que sacrifica um peão Rafael eu não acredito vai sacrificar não só vou como já sacrifiquei nesse momento eu joguei bispo F6 aqui o Levi ele gastou um tempo e ele entrou na linha onde ele ganha o meu peãozinho olha o que ele jogou cavalo por D5 eu retomei e agora este peão está defendido pela torre de D8 mas ele desvia a minha torre lá pum pum e agora cai esse peão de D5 até aqui eu tinha calculado e a ideia que surge agora que eu não tinha certeza se era uma boa ideia é a seguinte eu jogo torre D8 dama B3 defendendo a dama e agora pum eu jogo em cima desse tema tem um peão a menos mas eu cravo agora o bispo de D2 por muito tempo porque esse bispo não pode sair se não opa eu ganho essa torrezinha em D1 eu tinha um certo receio aqui imaginei que essa posição estaria empatada a única forma dele poder solucionar esses problemas aqui é um dia trazer o rei para segurar a torre e poder soltar o bispo e aí eu posso estar em problemas porque ele tem um peão a mais então nesse momento ele jogou aqui o lance E3 e ele já deixou claro a ideia dele ele quer jogar rei F1 rei E2 e falar meu guri saia daqui eu fui o segundo de Victor Corchinói eu fiquei com medo claro agora o que eu tinha consciência é que eu não podia deixar o rei dele chegar em E2 jamais e observem lá sempre que o rei começa a sair dessa casa indo para E2 ele começa a enfraquecer aqui um pouco o flanco do rei e eu imaginei que eu poderia ganhar um peãozinho e recuperar aqui o material bom joguei então H6 dando um respirando aqui para o meu rei para ver o que ele ia fazer e ele jogou rei F1 e aqui eu comecei a ficar com medo será que ele consegue jogar rei E2 ou não eu joguei então dama D7 comecei a incomodar os peões dele aqui o rei que estava segurando o bispo segue cravado e nessa posição eu imaginei que ele voltaria o rei e aqui eu ia repetir eu ia voltar a dama para D6 e tentar um draw com este monstro histórico do xadrez mas ele disse não vou jogar para ganhar meu guri e pum jogou G4 nessa posição cortando agora o contato da minha dama com o peão de H3 e aqui eu tenho que jogar com energia porque senão eu vou entrar no final perdido então eu joguei aqui H5 olha lá Rafalito já começou a aprontar das dele né ameaça ele tomar aqui se ele tomar em H5 eu estou tomando em H3 e recupero o meu peão com juros porque o rei dele também está exposto e nesse momento então ele jogou F3 tentando manter tudo sólido aqui em G4 mas em contrapartida este lance começa a abrir agora algumas linhas para eu poder atacar o rei dele ele ainda está na cravada e está preparando a ideia ou de rei E2 ou de rei E1 e nesse momento então eu passei pum dama B5 e aqui eu comecei a perceber que ele tinha alguns problemas não é tão fácil jogar essa posição por quê? se ele jogar um lance descuidado ele jogou aqui rei G1 tá mas se ele jogar um lance descuidado como rei E1 olha lá mates com tomates seria inacreditável um sonho na terra mas ele não me deu este gostinho tá ele jogou rei G1 mesmo mas aqui se ele joga um lance também como rei F2 o bispo sempre está passando para H4 ou rei G2 eu estou me infiltrando aqui com dama E2 com cheque e estou ganhando o bispeto então eu pensei calma lá será que estou ganhando aqui? e comecei a ficar nervoso neste momento ele jogou rei G1 que eu achei um lance bem bem perigoso por parte dele mas ele não tinha opções aqui né talvez o perigo todo foi o lance F3 porque agora olha lá mandei dama E2 fiquei pensando não é possível o que está acontecendo aqui vou ganhar esta partida porque agora estou começando tomar o bispo o bispo segue cravado senão eu estou tomando a torre e vários temas de mate chegando e nessa posição ele aqui desesperou um pouquinho e jogou E4 e pum tomei essa torrezinha e nessa posição o Levi Gutmann inacreditavelmente abandonou esta partida eu fui a loucura acordei a Jenny e falei Jenny ganhei do Levi Gutmann a Jenny falou quem é esse meu guria? falei o segundo do corte a Jenny não sabia nem quem era agora Rafael como assim? porque que ele jogou E4? ele não podia ter tentado uma outra ideia aqui? bom o tema todo é que por exemplo dama C2 ele poderia ter tentado né mas aqui começa a cair todos os peões tá eu tenho essa ideia de bispo H4 e agora check rei lá toma aqui vários temas de mate chegando cai todos os peões aqui no flanco do rei então aqui ele tentou segurar ali no desespero jogou esse lance E4 e pum esqueceu que estava caindo o bispo arrebatei esta partida que pra mim é uma partida histórica na minha vida e tá no ar a precisão olha lá o Levi Gutmann fez aqui 77.6 de pressão observem o gráfico lá em cima que alguns momentos ele ficou melhor mas Rafaelito foi por ali dando seus dribles suas rasteiras e no fim acabou dando tudo certo consegui a pressão de 90.8 que é uma pressão acima da minha média normal normalmente eu fico ali pelos 82 é por onde eu fico agora inacreditavelmente arrebatei esta partida se tu gostou desta análise não esquece do like zão aí embaixo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau